Opa, beleza? Bem-vindo à live de direitos fundamentais aqui do curso Mais Aprovação, canal da professora Gisele Dias. Vamos aqui fazer a nossa revisãozinha, né? Para vocês fazerem a prova de maricá. Domingão, Domingão aí, galera aí todo ansioso, né? Ancioso para a prova de maricá. E a gente vai, obviamente, agora conversar um pouco com vocês. Hoje eu mudei a perspectiva da última live que a gente fez de direitos fundamentais. Uma live muito baseada na questão constitucional, mesmo do artigo 5º ao 17, né? Nessa live a gente conversou bastante sobre o artigo 5º, 6º e 7º, principalmente. A gente falou bastante desses artigos, falando desse momento do 5º, que é o mais importante a ser entendido, né? Que é o artigo que, de fato, a gente, obviamente, precisa compreender. Para compreender, inclusive, a Constituição como um todo. Eu acho que o artigo 5º é muito importante que ele dá, ele é, para mim, é a cara da Constituição. O artigo 5º é o meu rosto, né? É a identidade do que é a nossa Constituição chamada de Constituição cidadã, principalmente porque vai, obviamente, né, nesse artigo 5º, transpor os direitos humanos, previstos principalmente na DUDH, né? Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, né? De 10 de dezembro de 1948. Então, essa transposição para dentro do ordenamento jurídico brasileiro, através da Constituição, aí sim se tornam direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais garantidos. Uma vez que esses direitos fundamentais são garantidos, eles são clausas das pedras. Não podem, obviamente, regredirem, se perderem, somente serem ampliados, né? E hoje, nessa perspectiva, em que eu acho muito importante para a gente entender, eu vou falar um pouco dos direitos fundamentais, a partir de uma perspectiva, claramente, dentro da Constituição, mas sendo aplicada ao ECA, que é, obviamente, um documento muito importante para qualquer pessoa que vai fazer um concurso de educação. O ECA, que é, obviamente, brilhantemente, é sempre ministrado pela Gi, que sabe o ECA de cabeça, palavra por palavra, né? E a Gi sempre dá um show, né? É um material de ECA da Gi, é um dos mais ricos, se não for o mais rico de aula aí do Brasil. E eu vou dar uma perspectiva, obviamente, para contribuir com essa perspectiva também, através do ECA e os direitos fundamentais. Então, a gente vai ver a partir de uma perspectiva educacional, que é o próprio nome do material, né? Direitos fundamentais na perspectiva educacional. E, obviamente, com o meu recorte, é o ECA, né? É, obviamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1890. Então, é muito, muito importante a gente olhar e ter aqui, obviamente, uma questão de entender e interpretar como que o ECA é um documento muito avançado, é um documento muito, obviamente, progressista, mas é um documento que envolve questões de direitos humanos, principalmente. Ele é muito vinculado aos direitos, né? Aos direitos humanos também. Os direitos fundamentais de rodo, obviamente, os direitos humanos são a fonte primária aí para a gente, obviamente, produzir, né? Produzir esses documentos que visam garantir proteção integral, como é o caso do ECA, né? Da criança e do adolescente, mas também discutir direitos, e não só direitos, né? Porque a gente fala, para mim, de direitos fundamentais, mas o próprio artigo 5 traz deveres, né? Direitos e deveres. Então, assim, os deveres também são, obviamente, pautas muitíssimo importantes. Então, é muito, né? É muito primordial que a gente consiga, dentro dessa aula barra live, né? Enxergarmos, né? Enxergarmos bem essa questão. Então, assim, vamos começar aqui no documento. Eu vou receber o objetivo também, como eu gosto sempre de ser, fazer lives, obviamente, que sejam bem diretos para melhor compreensão. Então, é para os direitos fundamentais. Então, a gente vai começar aqui a falar de algumas coisas muito importantes, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação brasileira que estabelece os direitos e deveres da criança e do adolescente, né? Direitos e deveres. Eu gosto muito sempre de frisar isso. Frisando e segurar o quê? Proteção integral. Aqui tem uma coisa muito importante para a gente entender direitos fundamentais, tá? A questão da proteção integral e garantir o seu pênalti desenvolvimento, né? Que está lá no artigo 6º. Isso aqui são coisas muito importantes que caem bastante em concurso, viu, gente? Caem bastante em concurso. Sua importância reside na promoção da cidadania infantil e juvenil. Reconhecendo a vulnerabilidade, outras palavras importantes. E eu sempre gosto de trabalhar no texto As Palavras Chaves, porque eu acho que fica, obviamente, muito mais compreensivo para a gente aprofundar nosso debate e nosso conhecimento. Deixa a faceta a gente estabelecendo diretrizes para garantia de seus direitos fundamentais. E aqui a gente chega, obviamente, no objetivo principal desse material, que é a discussão dos direitos fundamentais, dessa aplicação dele dentro da Constituição, e aqui, obviamente, dialogando com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito importante. Sem conferir qualquer espécie de imunidade à criança e adolescente, porque, obviamente, né, obviamente, que essa criança, ela não é criança, tanto que é criança como adolescente, ela vai ter também os seus deveres a cumprir, né? O ETA foi promulgado em 1990, substituindo o antigo Código dos Menores. Aqui tem um contexto histórico muito importante, né, para a gente entender. E que contexto é esse, né? O Código dos Menores, ele é um código, obviamente, criado dentro de uma lógica muito, obviamente, opressora, né, em que o país passou, ele é muito antigo. Então, ele é feito em cima de uma perspectiva, onde ele é pouco abrangente em termos de direitos fundamentais. Então, substituir os códigos dos menores foi muito importante, porque foi um avanço, principalmente, no campo dessa proteção integral da criança e do adolescente. Então, preste bem atenção para a gente entender algumas coisas importantes. Sua criação foi motivada por mudanças sociais, como eu acabei de falar, né? Isso é muito importante. Culturais e políticos que repetem os anseios da sociedade civil após décadas de ditadura, isto é uma visão mais progressista e centrada nos direitos humanos das questões sociais. Aqui está muito importante. Eu vou destacar esse, vou até mudar a cor aqui. E vou destacar esse parágrafo aqui, sendo um parágrafo muito importante dentro, principalmente, de uma banca como a COSAC, que gosta muito de cobrar, obviamente, suas questões a partir de textos que são progressistas. E uma coisa é muito importante para você entender. Você que está nessa live aqui precisa entender a questão da banca, como cada banca lidar com as situações e com os assuntos. A COSAC é uma banca que gosta muito de trazer as questões na perspectiva progressista. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante para você entender e, obviamente, até para você estudar e fazer suas leituras. Eu costumo sempre dizer, né? Ensinando ao longo desse tempo aqui, tanto para concurso público, como também, obviamente, não só para concurso público, mas também para uma questão da educação como um todo. E é muito importante, gente, você entender a banca, mas entender também os contextos históricos em que cada texto são produzidos. Isso é muito importante, né? Então, sim, textos, documentos, o contexto histórico, ele sempre vai dialogar bastante com a questão do objetivo final. Quando eu falo para você olhar a banca, que, claro, cada banca tem um método, obviamente, de fazer a sua cobrança, de cobrar os tipos de texto, como ela vai construir as alternativas, isso é muito importante, viu? Isso é bastante importante. Então, fica bem atento a esse tipo de questão. Por quê? Porque são questões que aparecem muito, muito em termos de concurso público. Então, você que está estudando para concurso público, entender a banca, entender os contextos de documentos que são cobrados pela banca, pelas bancas, e eu estou falando, obviamente, na área educacional, tá, gente? Estou aqui, obviamente, falando mais diretamente para a questão dos textos que envolvem educação, mas também entender a questão global, a questão global do que eles vão cobrar. Então, se a gente está falando de ECA, é muito importante, ou se você quer fazer um estudo sobre o ECA, e eu não sou mesmo, não estou falando aqui como um grande especialista de ECA, mas alguém que, obviamente, é um estudioso, gosta muito de estudar e ler e saber sobre os contextos e a aplicação do ECA, como um grande entusiasta também da Constituição, que eu gosto bastante de estudar e de desvendar ali as nuances e as interpretações cabíveis dentro da Constituição, mas é muito interessante também a gente prestar atenção o quê? A gente prestar atenção nessa construção para você chegar no documento. O que eu vejo mais em termos de concurso, e você que está nessa live aqui, talvez até se identifique com isso, são tipos de concurseiros que pegam documentos ou pegam materiais para estudar, livros, mas as pessoas não querem entender os contextos da criação. Então, assim, quando você for chegar no documento, gente, para estudar, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe ali por trás toda uma construção histórica, que tem que ser, obviamente, estudada, antes de você partir para o documento. Isso é muito importante. Quando você vai estudar a própria Constituição, e eu já expliquei muito sobre direitos fundamentais, falando dos contextos da construção, da nossa Constituição lá de 1938. Por que disso? Porque é muito importante, e é muito importante mesmo, que você entenda que aquilo tem um contexto. Por que é considerado uma Constituição cidadã, uma Constituição muito evoluída no campo, principalmente dos direitos fundamentais? Porque ela vai absorver muito e aplicar a questão do documento, obviamente, da DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, entendeu? Então, presta bem atenção, vamos lá. Principais pontos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá falar, propriamente dito aqui, do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de legislação brasileira que define os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Então, assim, por engordiar um ponto principal aqui para você entender, e aí você entende assim, por que você está falando desses principais pontos? Para você entender depois a perspectiva dos direitos fundamentais. É uma criação textual mesmo para fazer você compreender. Então, obviamente, que ela vai falar de direitos e deveres. A gente até definiu. Deixa eu mudar a cor aqui de novo para ficar bonitinho. A gente definiu, né? Vamos lá. Vamos lá. Não confere qualquer espécie de imunidade do adolescente e nem permite que eles venham os direitos dos outros. Claro, né, gente? Professor, dá para a gente fazer aqui um diálogo com a atualidade? Dá. Principalmente com a lei que criminaliza o bullying, né? A lei que vai trazer, obviamente, a questão do bullying para o debate enquanto crime. Porque é justamente daqui... É justamente por isso que eu falei. Tem que estudar os contextos, obviamente, né? De novo falando. Tem que estudar os contextos, né? Os contextos dentro de cada documento. É, obviamente, para fazer uma discussão da lei do bullying, né? A lei que vai tornar bullying crime, né? Você precisa, obviamente, beber dessa questão do ECA, da fonte e saber que, obviamente, né? Você não vai, obviamente, tirar a responsabilidade do adolescente de direito, né? E deveres em que ele, obviamente, tem. Então, ele tem direito, obviamente, mas ele também tem deveres a cumprir. E uma vez que esse direito dele, né? Esse direito dele tem limite nas ações, né? Nas ações que ele, obviamente, vai fazer. E, obviamente, que essas ações não podem violar o direito dos outros. Isso aqui é, obviamente, uma questão muito primordial. Sua principal importância é considerar as crianças e os adolescentes sujeitos de direitos e deveres como par de todos. Obviamente que isso aqui é essencial dentro da compreensão que a gente tem, né? Principalmente aí do, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é, obviamente, o quê? Considerar essa aplicabilidade dos direitos e deveres aplicados à família, à sociedade e ao Estado. Mostrando, inclusive, o papel de cada um, né? O papel de cada um. Uma questão que a gente confunde muito na educação é... A educação, ela é uma questão que precisa da contribuição, da harmonia e da articulação, né? De diversos atores. E aqui tem três atores importantes que aparecem dentro, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a família, a sociedade e o Estado. Isso é muito importante pra gente entender, entendeu? Muito importante mesmo. Então, olha só, é fruto de participação da sociedade civil e levou em consideração a nossa realidade social. Claro, eu falei pra você. A aplicação do contexto sempre, sempre, sempre muito importante, né? Entender o contexto. Repetindo isso mais uma vez pra você, obviamente, aprimorar seus estudos. Mas é claro que isso é uma live que tem, obviamente, pensando aí os direitos fundamentais aplicados à prova de Maricá. Mas a questão toda é essa live que vai te servir pra estudar. Pra qualquer concurso aí de educação do país inteiro. Se você é de São Paulo, se você é do Pará, se você é de Manaus, se você é de Salvador, não interessa. Essa aula vai servir em qualquer momento. Porque é uma aula de aplicação do ECA, obviamente. Porque isso aqui cai em qualquer concurso. Eu nichei os direitos fundamentais porque eu tô aplicando, obviamente, um repórter específico do edital. Mas vai servir pra qualquer concurso. Então, você que está nessa live, que é de São Paulo, que é de Vitória, que é de Belo Horizonte, você fica nessa live e, obviamente, pegue e faça as anotações que isso vai servir muito pra você, tá bom? Então, fica bem atento com essas questões aqui. E ele vai falar, né? Substituir o antigo Código dos Menores. Eu falei dessa importância. É um código que, obviamente, vai ficar extremamente ultrapassado, né? Então, o Código dos Menores, ele fica ultrapassado. Então, claramente aqui que ele vai ter que ser substituído, né? E aqui tem um órgão autônomo muito importante que é criado, né? Dentro do ECA, que sempre cai também em concursos aí pelo Brasil afora, que é o Conselho Tutelar, né? Que tem como principal objetivo, isso aqui cai bastante em concursos, a gente. Zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, aqui, obviamente, tem coisas muito importantes. O Conselho Tutelar, né? Cada município precisa ter o seu Conselho Tutelar, composto aí por cinco membros. E esse Conselho Tutelar, ele é muito importante, principalmente aí na questão das medidas protetivas e sócio-educativas. Eu não vou aprofundar aqui, obviamente, porque tem inúmeros vídeos aqui da Chi falando perfeitamente de Conselho Tutelar. Então, vocês depois bebam lá das aulas da Chi também de ECA, que é uma contribuição e a gente vai fazer um diálogo, né? Mas o Conselho Tutelar é muito importante para os seus estudos, tanto no campo da área da educação, mas também no campo da questão de assistência social, né? Os concursos de assistência social pelo Brasil afora caem bastante a questão do Conselho Tutelar, né? Uma outra coisa importante é que o Conselho Tutelar as eleições são sempre, no ano posterior, as eleições, a de presidente, né? Então, isso também fica muito importante. Então, perspectiva dos direitos fundamentais no ECA. Isso aqui é uma questão primordial. Isso aqui é uma questão primordial para vocês entenderem agora todo o objetivo do que eu estou falando, né? Todo o objetivo do que eu estou falando. E aí, visa bem para que você entenda como isso aqui é aplicado, né? Como isso aqui... Como que, professor, a gente enxerga realmente os direitos fundamentais dentro do ECA na prática, né? Como que isso se faz de forma, obviamente, prática. Vamos lá, né? O Estatuto da Criança e dos Adolescentes é um conjunto de leis representado pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que estabelece os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Essa lei é muito importante porque ela vai regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, né? Que define, assim, as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, demandando uma proteção integral e prioritária por parte da família, da sociedade e do Estado, né? Que é a questão importante que eu falei, né? Então, olha que questão... A regulamentação do artigo 227. Olha que importante... Eu vou trocar aqui a cor de novo para ficar bem legal a gente lendo isso aqui, ó. Vou pegar aqui a lei, ó. 8.069, de 13 de julho de 1990. E vai regulamentar o quê? Vai regulamentar o artigo 227, que também, obviamente, merece ser lido, obviamente, e estudado, né? E ele vai falar o seguinte. A criança e os adolescentes como sujeitos de direitos, né? Os sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, que é uma questão também muitíssimo importante, demandando o quê? Proteção integral? Tudo o que eu já falei, ó. Tudo o que eu já falei. E prioritária... Aqui, ó. E prioritária... Aí ele bota com parte da família e da sociedade e do Estado. Questões realmente muito chaves, né? Para a gente entender essa questão. Portanto, é que eu defino os deveres da família e da sociedade e do Estado para assegurar, né? Isso também é muito importante. A criança até 12 anos, para o adolescente de 12 a 18 anos. Com a absoluta prioridade a... E aqui é muito importante, né? Direito à vida, à saúde, alimentação, educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los de toda forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, prodade e opressão. Então, aqui está a questão dos direitos fundamentais muito bem aplicada, tá, gente? Aqui, obviamente, que você vê, né? Os direitos humanos em sua essência e aplicação dos direitos humanos dentro, né? Do ordenamento jurídico brasileiro através da Lei 8.069, que é, obviamente, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, aqui você vê, muito bem aplicado, várias questões que o concurso tem aqui dentro. A questão da idade, a questão, obviamente, dessas prioridades trazidas e debatidas. E a questão é dos deveres da família e da sociedade e do Estado. Portanto, questão de concurso que você precisa ficar muito atento. Inclusive, que pode aparecer na sua própria domingo. Então, é bom que vocês fiquem, obviamente, bastante atentos com essa relação. Então, óbvio que, né, essas questões aqui precisam e merecem, né? Merecem bastante serem abordadas, né, por vocês. Então, é bom que a gente fique bastante atento. Então, presta bem atenção, né? Porque essa questão aqui, quando ele fala de prioridades, né, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à lazer, são questões muito importantes, né? Porque garantem, obviamente, que eu falei pra vocês, né? É uma coisa muito importante que eu falei pra vocês o seguinte, é a questão primordial dos direitos fundamentais sempre vai trazer com a ótica, a ótica, na verdade, principal, a questão da dignidade humana, né? Da dignidade, né? Da dignidade humana. Eu falei pra vocês o seguinte, então, assim, é, 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 é... Peraí que deu uma travada, deu uma travada aqui, um recorte. É, a questão toda aqui é o seguinte, né? Professor, qual é a questão principal? Vou fazer um recortezinho aqui pra fazer uma fala. Professor, qual é a questão do recorte principal quando a gente fala de direitos fundamentais? Mas eu volto, gente, justamente pra quê? Eu volto justamente pra falar pra vocês é... Dessa questão é, da dignidade da pessoa humana, né? É, por quê? Porque isso é fundamento, né? Isso é fundamento dentro da Constituição da República Federativa Brasileira. Então, assim, toda perspectiva, até a perspectiva do ECA, é em cima a frente dessa perspectiva do artigo 1º lá, dos fundamentos da República Federativa Brasileira, né? Que é justamente o que garantia essa dignidade humana. Então, isso é muitíssimo importante, né? Se a gente tá, obviamente, nessa perspectiva de uma questão de pensar direitos fundamentais e pensar, né, o estatuto da criança e do adolescente, é claro que você tem que ter... Você tem que... Você que tá na sua live, pense nisso. Você que é concurseiro. A dignidade humana tá no cerne desse debate. Isso aqui você leva pra sua vida de educador. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana tá no cerne de qualquer debate educacional e de qualquer debate que fale de direitos fundamentais. Eu acho que uma coisa passa pela outra. Então, não tem como, gente. Não tem como, entendeu? Se você quer falar se você quer falar de direitos fundamentais e a questão de educação, não tem como. Você vai ter que claramente passar pela questão e isso é muito óbvio pra mim, é muito latente, você vai ter que passar pela questão da dignidade da pessoa humana. Direitos fundamentais precisam ser pensados a partir, obviamente, desse fundamento, entendeu? Então, isso é muito importante pra, obviamente, a gente ir aí criando, né? Criando o nosso campo de estudo e ampliando o nosso campo de estudo que é o mais importante pra gente. Então, vamos lá. Tá aí, se liguem. Quem tá na live aí já deixa seu like, viu? Já deixa seu like aí pra gente fortalecer o canal que esse canal aqui ajuda uma galera concurseira por todo o campo do país. Então, você já deixa o seu like se você não é inscrito faça sua inscrição. Vamos lá. Principais direitos e deveres do estatuto da criança e do adolescente. Vamos lá, uma questãozinha muito importante também aqui. Muito importante. Os principais direitos previstos pelo estatuto da criança e do adolescente arreboçam os meios assegurados a todos os cidadãos pela Constituição, né? Federal. Então, o direito à vida, à saúde, à liberdade, à dignidade, convenção familiar, comunitária, à educação, à profissionalização, à proteção do trabalho, né? Isso é muito ampliado, obviamente, para a aplicação do estatuto. Isso vai muito para além lá do que é o risco no artigo 5º, né? E aí, se você não viu, vê a live passada, porque a live passada ajuda muito a gente a interpretar aqui. Por sua vez, no que diz respeito aos deveres, o ECA reforça a importância da responsabilidade familiar e comunitária, né? Na promoção do bem-estar das crianças e do adolescente. Os pais não responsáveis têm um dever de zelar, gente, pela educação e formação moral dos seus filhos. Então, aqui, aqui tem uma questão muito importante, né? Que eu gosto muito de trazer. Por sua vez, no que diz respeito aos deveres, vamos lá, o ECA reforça a importância da responsabilidade familiar e comunitária na promoção do bem-estar das crianças e do adolescente. O que a gente traz aqui que serve muito de importância, né? Pra gente fazer, pra gente ampliar nosso debate, né? O que acontece? O papel do Estado, obviamente, né? É garantir, é garantir os direitos fundamentais, né? O Estado vai, obviamente, tá lá, né? Através dos órgãos competentes pra fazer-se cumprir esses direitos fundamentais. Então, por isso que a gente tem dentro lá da compreensão do artigo 5º, principalmente, é direitos, né? É garantir os fundamentais que são coisas distintas, né? São coisas distintas. Dentro disso aqui, né? Você tem uma perspectiva de que a família, a comunidade como um todo, ela tem, obviamente, um dever, né? Um dever aí de reforçar, né? De reforçar o direito dessas crianças. Ou fazer reforçar, assim, uma palavra, até que eu tô usando mais simples, né? Mas a questão mesmo de promoção, né? A questão também de contribuir pra essa promoção. Então, assim, uma das coisas que eu acho que muito professor, eu escuto isso muito de professor, né? Ah, mas a educação, eu escuto bastante, vocês devem escutar isso também. A educação é um dever da família, sim, primordial. Mas o professor, ele tem o dever de ensinar o conteúdo, mas, obviamente, que ele também tem o papel de educador nesse processo formador. Então, assim, a gente não pode, obviamente, descartar e desvincular isso. Não é o nosso papel, obviamente, a gente não tá em relações de papel na frente da família, né? Na questão de educação. Mas a gente tá, obviamente, encaixado aí, também, tendo que fazer a promoção desse papel. A gente vai ter que, obviamente, promover a questão também de educar esse indivíduo que chega aos nossos irmãos. E aí, o que acontece? Ele bota, enquanto a sociedade como um todo deve contribuir para a criação de um ambiente seguro e propício ao desenvolvimento saudável das futuras gerações. Aqui é claramente que, como eu falei de contexto pra você, aqui já tem muitas questões, né? o ECA, né? E o ECA e as leis que vão, obviamente, surgindo e que vão, obviamente, ampliando, E contribuindo para a questão da criança e do adolescente e já foram várias depois da questão do ECA, né? Obviamente, foram criadas leis que vão ampliar esse direito, né? Mas a maioria dessas leis e o ECA parte desse princípio são leis que vão pensar já a questão do desenvolvimento sustentável de uma forma muito primária ainda, é claro, mas que já vão pensar. Então, aqui mesmo a gente já consegue fazer um diálogo dessa questão que já tem uma questão aqui pensando, obviamente, né? Pensando, obviamente, a questão do desenvolvimento sustentável que está no cerne de qualquer debate hoje na atualidade, tá, gente? Por isso é muito importante vocês estudarem. É importante deixar claro que o estatuto não confere qualquer espécie de imunidade às crianças e adolescentes de modo a permitir que eles vão descumprir normas e viores direitos de outras pessoas. Não é essa a ideia, inclusive, né? Sem que recebam a devida resposta estatal. Claro que existe regulamentação para tudo, nenhum indivíduo, obviamente, dentro do território brasileiro está fora, né? De cumprir esse ordenamento, né? Esse ordenamento, obviamente, que ele precisa ser cumprido, né? Por todos, né? Claro que vão ser improporções e medidas cabíveis diferentes para cada indivíduo, né? Para cada indivíduo, não. Para cada faixa etária desses indivíduos, claro, né? A regra elementar de direito natural que reza o direito de cada um vai até onde começa o direito do outro. Eu gosto muito dessa frase, tá, gente? Essa frase, para mim, aqui é muito importante. Vale também para crianças e adolescentes que dependendo do caso e grau de violação estão sujeitos à intervenção do conselho tutelar. Claro, eu falei para vocês que é um órgão criado justamente para lidar com essas situações. Polícia e autoridade judiciária. Os adolescentes infratores, então, podem sofrer medidas sócio-educativas que envolvem a privação, inclusive, de liberdade, né? Questões aqui muito importantes, muito importantes para a gente, obviamente, retornar, para a gente, obviamente, frisar nosso debate, né? A gente, obviamente, pensar nossa aula. Então, nossa live foi toda ela fundamentada nessa ótica de amarrar a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente com os direitos fundamentais. Então, a minha perspectiva, a minha contribuição é justamente nesse âmbito, dos agentes. É justamente nesse âmbito. Então, acho que aqui está uma coisa muito, 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 muito importante para que a gente entenda, tá bom? Muito, muito, muito importante para que a gente entenda, tá? Então, agora, a gente vai fazer algumas questões para continuar, né? Para fechar esse pensamento que eu acho muito importante a gente fazer isso, muito importante mesmo, né? As questões é onde a gente consegue pensar o concurso, que é justamente a ideia nossa da live aqui, né? Então, vamos pensar aqui para vocês conseguirem aí, obviamente, fazer em seus estudos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990, estabelece uma série de direitos e deveres para a proteção integral da criança e do adolescente. Esse estatuto é um instrumento essencial para os profissionais da educação e frequentemente enfrenta situações em que tais direitos e deveres devem ser aplicados ou defendidos. Especialmente em contextos vulneráveis, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Como deve ser tratada a situação de um adolescente que comete um ato infracional em um contexto escolar garantindo seus direitos fundamentais, claro, e atendendo as disposições legais? Uma ótima questão aqui para a gente pensar. Eu já vou direto nas questões, tá, gente? Para a gente, obviamente, otimizar aqui o tempo, né? Mas é uma ótima questão, né? Como que a gente vai pensar essa questão infracional do adolescente, né? Isso acontece muito na realidade nossa, nas nossas escolas para o Brasil afora, né? E aí, o seguinte, como que a gente vai pensar a questão de um adolescente infrator, mas que ao mesmo tempo a gente consiga garantir os seus direitos fundamentais, obviamente, atendendo disposições que estão, obviamente, com a lei, né? Regulamentados pela lei. Então, é juntar isso, né? A infração no contexto escolar com a garantia dos seus direitos fundamentais. E aqui na letra A a gente já tem a resposta, né? O adolescente tem o direito à defesa e ao devido processo legal, claro, devendo à escola comunicar o corrido ao conselho tutelar que vai atuar conforme a aplicabilidade aqui do estatuto da criança e do adolescente. E é claro que é isso aqui que é a principal forma, né? a principal forma de trazer o debate aqui, né? Tratar a infração mas também garantir os direitos fundamentais. Então, aqui a gente já tem a letra A com uma resposta certa muito importante uma questãozinha que amanhã pode, amanhã não, domingo, olha, foi no domingo, mas que pode aparecer em qualquer prova que você for fazer pelo país afora, tá bom? Vamos para a número 2 aqui. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227 posteriormente à Lei 8.069 de 1990 só que essa questão aqui é maravilhosa, tá, gente? Estabelece os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Trata-se de um ordenamento jurídico que afirma que criança e adolescente são sujeitos de direitos e inauguram uma nova doutrina na área infanto-adolescente que é na doutrina do quê, gente? E aí, claro que essa questão aqui não tem como de maneira nenhuma a gente pensar uma questão fora da lógica do que, para mim, é primordial dentro do ECA e que, para mim, é primordial também dentro dos direitos fundamentais. Então, aqui eu tenho duas perspectivas para pensar, obviamente, numa questão dessa de concurso que pode, obviamente, ser um tema de qualquer banca. É uma questão que eu acho muito híbrida para ser tema de qualquer banca pelo país afora. Então, como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou pensar isso? Então, se eu penso o artigo 227, se eu penso a lei 8.169, do ECA, é claro que eu preciso pensar que eles vão convergir, eles vão convergir para um tratamento tanto da criança, o infanto aqui, tanto do adolescente, para uma questão da doutrina da proteção integral, que é, de certa forma, a base e a essência dos direitos fundamentais. Então, não tem como eu sair, gente, não tem como eu sair dessa questão aqui. Essa questão aqui, eu não tenho como não pensar aqui, ela, a partir da proteção integral. É justamente aqui que eu vou encontrar, que eu vou encontrar, obviamente, o que preenche mesmo essa questão aqui do artigo 227 e do ECA, tá? Então, está aqui uma ótima, essa aqui é o que eu falo, uma ótima uma ótima perfeita questão, viu? Perfeita questão. Eu gosto muito desse tipo de questão porque pensa justamente a perspectiva como um todo. Então, se a gente está dando aula de direitos fundamentais, é toda hora estar aplicando os direitos fundamentais. O que eu acho que vai ser muito, que é muita cara da COSEAC, que vai ser muitas questões para vocês domingos, como foi a questão lá do dia 1º de maio. As questões tinham muito essa pegada, então, acho que dialoga-se bastante com a cara do que a COSEAC é, viu? Então, assim, fiquem bem atentos com esse tipo de questão. Vamos lá. O combate à violência contra as crianças tem sido uma ação permanente nos poderes públicos e na sociedade em geral. Então, é claro, né, gente? A gente precisa sempre lembrar que nós vivemos num país onde, primeiro, a gente tem que tratar algumas situações, assim, de uma forma muito, eu gosto de tratar as situações do Brasil, que é aplicar primeiro o contexto histórico, né? Nós vivemos num país onde a questão da violência é muito normal, né, normalizada em todos os ambientes, né? Então, a violência, principalmente, né, se a gente for pensar a violência e vulnerabilidade, a violência contra a criança, a violência contra a mulher. Então, essas questões, se a gente for pensar, essas questões aqui, elas precisam sempre ser discutidas no âmbito educacional. E pensar direitos fundamentais é que essa questão é muito voltada para os direitos fundamentais é justamente pensar o quê? Uma perspectiva, pensar uma perspectiva que vai trazer, na certa forma, né, essa reflexão. Então, olha como que fica perfeito isso para vocês entenderem, né? O combate à violência contra a criança tem sido uma ação permanente dos poderes públicos e da sociedade em geral. Nesse contexto, o ditado, né, o ditado popular Sem palmadas, criança mimada, que é uma reprodução, né, que é uma reprodução social infeliz demais, né, e que perpetua até os dias de hoje. A galera fica muito nessa... nessa ideia de que... Ah, o desrespeito é muito fruto da falta, né, da falta de umas palmadas. Não, não é. Na verdade, é fruto de um diálogo. É fruto de, obviamente, questões, obviamente, de tratar o diálogo desde o início com a criança, né, desde quando a criança está ali tendo essas primeiras compreensões. o diálogo é muito importante, porque quando eu falo de proteção integral, eu gosto muito de uma expressão, e obviamente que essa expressão eu falo muito, gente, não sei nem de onde, assim, se eu for falar para o pessoal eu peguei de tal coisa, eu não sei de como peguei, mas é uma coisa que eu gosto de utilizar muito. É falando de vida integral. Né, a questão é, você tem... A educação, ela passa pela vida integral. O ser humano, ele precisa ser educado sempre. Né, ele precisa ser educado do primeiro dia, né, e do primeiro dia que eu falo assim, o primeiro dia entre as, da primeira compreensão que você tem, né, do que a criança tem ali de certo e errado, até o último dia, né, por quê? Porque é obviamente que é assim, gente, que você vai conseguir lidar com uma criança e tirar dessa criança aí o excesso de limites aí, né, colocar, na verdade, limite dentro dessa relação em que ela às vezes passa por ser mimada ou passa por ser uma criança que responde você fora de hora ou que responde professor, que responde os pais, que desrespeita essa ideia, né? Então reproduz a ideia de que, né, se a gente fosse pensar essa questão, eu acabei que eu mesmo respondi essa questão agora falando, né, do contexto, né? Existe uma naturalização da violência, né? Existe uma naturalização da violência que é muito aplicada, né, que é muito aplicada a questão da criança até hoje e, obviamente, que está completamente contra o que é previsto dentro da Constituição e também está completamente contra o que está previsto lá também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é muito importante pensar esse tipo de questão, tá bom? Então vamos aqui para a questão número 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz consigo a ideia de proteção integral de direitos, que eu estou falando todo o tempo, né? Norteando toda a política de atendimento que consiste em... Vamos lá. O que vai consistir? Primeiro, né? Uma coisa que eu acho que é fruto dessa nossa aula toda, né? Que é a letra A aqui. Vamos pensar a letra A. Política de garantia de direitos que representam as entidades e os aparatos jurídicos, legais, né? E sociais também. Na proteção de direitos individuais e coletivo, aqui mencionando muito a questão do artigo 5º da Constituição, né? Só que aqui é aplicado o que? A infância e a juventude. E, obviamente, um dos fundamentos aí é do ECA. Então aqui, a letra A já traz, obviamente, a perspectiva dessa proteção integral, que é o algo que eu estou falando muito, né? Que a proteção integral, ela é, obviamente, ela é muito pautada nos direitos fundamentais, o objetivo principal da aula de hoje, e que passa, obviamente, pelo que é compreendido direitos fundamentais na Constituição. Então, veja a aula, a live anterior que eu já fiz, falando, né, do artigo 5º, principalmente do artigo 5º, que são os direitos individuais e coletivos dentro da Constituição. Então, isso é muito importante para vocês, obviamente, para ampliação desse debate, tá bom? Ampliação desse debate. E aí, pensar que o artigo 5º é a última questão. Vamos lá. vou puxar, bem bonitinho, 5º. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, esse é o artigo 6º, que eu falei até na hora de hoje, né, na interpretação dessa lei, levar-se ao encontro os fins sociais, a que ela se dirige. Isso é uma questão que pode muito bem aparecer na prova de vocês. Às vezes, existe o bem comum os direitos e deveres individuais. Ó, toda hora falando desse direito de deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em... E aqui tem uma questão muito importante, né? Muito importante. Por quê? Porque aqui a gente acaba aplicando também a letra da lei. Eu já falei isso dentro do material, inclusive destaquei, né? A aplicação mesmo dessa compreensão à letra da lei, né? Por isso que na letra da lei eles vão trazer o quê? A compreensão de desenvolvimento, gente. Desenvolvimento. A letra D. Muita gente confunde com a questão da formação, mas a própria letra da lei aqui traz a questão do desenvolvimento, né? A criança e o adolescente estão em fase, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha nessa, a gente escuta muito isso, né? Em fases de desenvolvimento. A gente trata a questão social a partir da perspectiva do desenvolvimento e não da formação. Então, por isso que a letra da lei traz aqui a palavra desenvolvimento. Quando vai trazer lá na perspectiva do artigo 6º dentro lá do estatuto da criança e do adolescente. Então, é uma questão boa, é uma questão que muita gente confunde, mas fica uma dica aí, uma questãozinha que pode, inclusive, aparecer para vocês aí na prova de vocês, principalmente domingo aí, pensando a questão do recorde de maricar, mas como eu falei para vocês, essa é uma aula que vai servir para a questão aí de concurso de qualquer banca pelo país afora aí, de qualquer concurso que envolva a questão da educação, e também a aplicação de direitos fundamentais e do ECA. Então, o professor Eric Ponte, se qualquer coisa, me sigam no meu Instagram, está aqui, arroba o prof. Eric Ponte, essa foi a aula, nossa aula live de hoje, viu? Estou toda sexta-feira praticamente aqui no canal dando dica e falando de concurso, falando de educação, falando das questões primordiais dos direitos, dos estatutos, pelo Brasil afora, uma vez que eu também trabalho com os estatutos de servidores públicos, municipais, mas no âmbito federal também, e trabalho também o que eu, obviamente, penso e estudo, que é a geografia também, né? Então, sempre pensando essas questões, então, sigam lá, prof. Eric Ponte no Instagram, essa foi a nossa aula, barra, né? Barra live de hoje, espero que vocês tenham gostado, viu? Espero que vocês curtam e de likem aí e se inscrevam no canal. Valeu!